É, sim, vamos lá, né? Quero anotar? 14 3, 8, 14 14, mais alguma? Não é essas três mesmo? Pronto, é o TD da semana passada, tá bom? Tá lá no grupo também, eu enviei segunda-feira passada Sempre eu envio, toda segunda-feira pela manhã Eu já envio os TDs que a gente vai usar de tarde, tá? Justamente pra quem gosta de usar pelo tablet ou pelo iPad Pra ter acesso aí já antecipadamente Vamos lá, resolvi aqui essas duas, ó Vou abrir aqui Conecte O de triângulo Vamos lá Vou abrir aqui pra gente começar Há tempo que ele abre aqui e liga aqui o Wi-Fi Vamos lá, ó Deixa eu tá com ele aí Tá com ele aí, né? Deixa eu ver aí Ó Questão 6, ó Tinha a seguinte imagem Vou tentar reproduzir aqui mais ou menos como é, né? E... Pra cá e pra... Aqui é o ângulo por fora que ele chamou de A Aqui é o ângulo que ele chamou de B Lá em cima aqui é 50 Aqui é 30 Aqui é 30 Vamos lá A questão diz assim, a sexta, ó Na figura abaixo a gente tem um losango, um paralelogramo e um triângulo isósceles e um triângulo retângulo Sabendo disso, podemos afirmar aí Que os valores em grau dos ângulos A e B lá em cima são respectivamente quanto? Aí vamos lá, ó Primeira coisa, ó Ele diz que tinha um triângulo isósceles, né? E visualmente, tá vendo os dois risquinhos nele? Então, ó Se aqui é 30 Aqui também é 30 Esse triângulo aqui é o triângulo isósceles, ó Triângulo isósceles Certo? Lá em cima ele colocou o que é 50, né? Aqui, ó Ele diz que esse carinha aqui é um paralelograma Eu já falei sobre os ângulos quando tem duas retas paralelas e corta, né? O mesmo ângulo de cima é o mesmo ângulo daqui de baixo Então, aqui, obrigatoriamente, é 50 Esses dois ângulos são correspondentes, tá? Lá em cima é igual de baixo E aí, quando a gente analisa aqui, ó Esse círculo, né? Tem que dar 360 Então, você vê o que que falta pra 360, né? Ó Você já tem 110, ó Que é 30, 30, 50 Então, 360 Menos 110 Já vai dar 250 graus Então, o ângulo A É 250 Certo? Vamos lá Vamos descobrir o B, ó Se aqui é 50, pessoal Então, ó Mais uma vez, ó As retas são paralelas, né? Se as retas são paralelas Lá do lado direito Aqui, ó Aqui Também vai ser 50 Portanto, triângulo retângulo O Bzinho tem que ser 40, né? Pra ter a soma 180 Então, 250 e 40 É qual item? Letra D Item D Quem pediu essa questão Deu pra entender? Show, né? Vamos pra oitava O A quinta na lista A quinta aqui Vamos lá Quinta questão Eita, que o Wi-Fi aqui Tá demorando a abrir Acho que agora vai dar certo Fazer a quinta agora Depois eu retorno aí Pra outra Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Esse TD é o que você mandou no grupo Alicia, esse TD aqui É o da semana passada, tá bom? O que eu coloquei no grupo É o de hoje Que a gente vai trabalhar ainda Vamos lá A quinta questão Tem o seguinte desenho Tem aqui Uma retinha Assim Em pé Aí tem aqui o avião Fazendo essa trajetória Puxa pra cá Ele colocou ali 44 Aqui, ó 44 graus Ele ligar Daqui até lá em cima Ele dividiu em duas partezinhas Aqui, ó Essa partezinha aqui Ele chamou É o que ele quer saber E o outro é 18 Vamos lá O texto diz assim, ó A figura mostra Dois trechos De 300 km Cada um Percorrido por um avião Olha o trecho Que o 300 Que ele fala, né, ó Primeiro trecho É esse aqui, ó Esse aqui é 300 O segundo trecho É esse aqui, ó Isso aqui vale 300 Então você já tem aí O triângulo isósceles, né, ó Os dois pedacinhos vermelhos São iguais Então, obrigatoriamente, ó Se esse ângulo aqui Eu chamar de X Esse ângulo aqui É o ângulo X mais 18 Lá em cima Esse ângulo aqui Também vai ter que ser X mais 18 Que é um triângulo aí Isósceles, tá bom? Continuando O primeiro trecho Faz um ângulo de 18 graus Com a direção norte Então, essa linhazinha aqui, ó É como se fosse o norte, né, ó Fazer assim, né, ó Linhazinha Eta aí, ó Aí ele vai dizer o que depois? E 44 graus Também com a direção norte Que é também aquela linhazinha ali em pé Se o avião tivesse percorrido O trecho assinalado Em pontilhado Qual seria o ângulo Que é exatamente aquele pontinho de interrogação, né? É quem ele quer descobrir Naquele instante, ó Se ele disse pra mim Nessa questão Que aqui é o norte Então, ó Se tu esticar aqui um pouquinho, ó Obrigatoriamente Isso daqui Ó, laranjinha Tudo, tudo, tudo Até com um pedacinho que tá fora Tem que dar 180, né? Quanto é que vai ser o laranja? Se tem que dar 180? 180 menos 44 136, né, ó Isso aqui seria 136 Tudo, tudo Não dentro do triângulo Mas completamente dentro, né, ó Esse pedaço aí teria que ser isso Se a gente tá considerando que aqui É reto Se eu passar uma linhazinha aqui, ó Na horizontal, ó Se eu passar aqui uma linhazinha na horizontal Considerando que aqui, ó É norte, né? Norte, sul, leste, oeste Obrigatoriamente, ó Vou ver aqui o que a gente pode falar Eu posso dizer que aqui é 90 graus Concorda? 90 graus, beleza? Olha o 90 graus Olha o 18 Quem é que seria o laranjinha? Toda a parte de dentro Só isso aqui, ó Tá aqui pra cá Considerando só o triângulo retângulo Olha só o triângulo retângulo, ó Aquela partezinha laranja ali Ia ser 72, né, ó 72 seria aqui, ó Só se eu prolongar as duas retas Pra ficar oposto pelo vértice Mas aí eu teria que prolongar Essa reta aqui, ó Tá cá, né, ó Pronto, tá certo também Bom Vocês entenderam agora Por que que aqui é 72? De boa, né? Agora vamos lá, ó Só pra complementar a figura toda Esse pedacinho aqui tem que ser quanto? Tem que dar quantos graus Eles dois juntos? Tem que dar 90 Lembra, ó A parte de quanto que é o plano cartesiano, ó Se eu tenho 72 Esse pedacinho aqui também tem que ir junto Dar 90 graus Então aqui tem que ser o quê? 18 Esse pedacinho aí é 18 Tudo bem? Ok? Agora vamos lá, ó Lá em cima eu também teria que dar 90, né? Tu tem o 44 Já lá em cima Esse laranjinha daqui, ó Tem que ser quanto pra dar 90? 46 Esse daqui tem que ser 46, ó Tudo bem? Quem tá dentro do triângulo agora Olhando pra figura? X mais 18 X mais 18 46 72 Pode fazer também Você fez pelo ângulo externo Pode ser também feito assim Tudo bem? Pode ser feito assim também Tudo bem? Então aqui, ó Do jeito que eu tava fazendo Ia ficar X mais 18 Mais X mais 18 Mais 46 Mais o 72 Tudo isso tem que dar 180 Isso aqui é uma das maneiras, tá bom, pessoal? É, uma das maneiras Ah, o xzinho deu quanto quando faz? Resposta 13 13 graus Ele fez prolongando pro outro lado, não foi? Beleza Dá certo também Um somzinho é boa aí Eu perguntei? É difícil, né? Vamos lá Oitava ABC é um triângulo isósceles Então aqui, ó Triângulo isósceles Lá A Que é B Que é C Ele é um triângulo isósceles De base BC Então você já sabe que AB É igual a AC Os dois pedacinhos aí que são iguais Aí ele vai dizer, ó E o ponto D do lado AC É tal que de AD Que é a mesma coisa pra B D Que é a mesma coisa pra BC Então aqui, ó Ele colocou um pontinho aqui Que ele tá chamando de D Levando em consideração, ó Que de A pra D É a mesma coisa de B pra D D pra B É a mesma coisa de B pra C Então a gente tem aí, ó Dois triângulos isósceles, né? Aí ele vai dizer o quê? Então, qual é a soma das medidas Das medidas dos ângulos aí, ó De B e C juntos Tá bom? O ponto D tá lá em cima E tal, e tal, e tal Beleza Vamos lá comigo, ó Se eu chamar lá em cima de Alpha Onde é que vai ser Alpha também No meu desenho? Olha o triângulozinho isósceles Esse lado é igual a esse lado Se eu chamei lá em cima de Alpha Aqui embaixo também, ó Aqui é Alpha, né? Agora eu te pergunto Lembra do ângulo externo? O que o ângulo externo é Que eu expliquei? O soma dos dois de dentro Onde é que tem um ângulo externo aí? Em qual vértice eu vou colocar um ângulo externo? C não D Ó o D aqui, ó Esse ângulo aqui Ele não tá externo do primeiro triângulo? Quanto é que vale aí Esse ângulozinho vermelho? 2 Alpha 2 Alpha Ah, pessoal Se ali é 2 Alpha Olha os dois ladinhos iguais, ó Onde é que vai ser 2 Alpha também? Não sei Vai ser 2 Alpha Só que o texto diz que o triângulo todo Ele é isósceles Onde é os ângulos iguais? B e C são iguais Conclusão Esse pedacinho que tá faltando Vai ter que ir obrigatoriamente Sei quanto Alpha pra fechar o 2 Alpha aqui E o 2 Alpha aqui A pergunta é quem é o Alpha, é? Não, a pergunta é qual é a soma das medidas de B e C Ele quer saber quanto é 2 Alpha mais 2 Alpha Quantos alfas a gente tem ao todo no triângulo? 5 5? 5 2 mais 2 Mais 1 5 Alpha Tem que dar 180 Quanto é o Alpha? 36 Mas a pergunta não era o Alpha A pergunta é quanto é o B e o C juntos Então, ó Vai ter 4 alfas desses, né? 4 vezes 36 Resposta 144 Que é o item É o item A Acho que o TDzinho que eu entreguei hoje pra vocês Tem várias questões com ângulo externo, tá bom? Várias aí Vamos pra 14 Pronto A câmera tá tremendo ainda, é? A areia de casa Eu queria comunicar uma coisa A câmera tava tremendo Não era por conta de algum terremoto Ou alguma coisa que tava acontecendo aqui na UDOTA Mas era simplesmente uma aluna minha que estava folgada Ela tava chutando a câmera aqui assistindo a aula, tá bom? Não se preocupe, não vai tremer mais Tá certo, Ingrid? Prontinho Mas ficou aí Acho que não tá torta, né? A imagem É, acho que vai ter que virar um pouquinho pra cá Pera ainda Vou ajeitar a imagem Pronto Acho que agora vai ficar legal Vai dar pra ver tudo Pronto Bora pra cá, tudo 14 A 14 Eu falei sobre baricentro, não foi? Semana passada Lembra que um pedaço é sempre o dobro do outro Que é um terço, dois terços A gente falou isso semana passada É o segredo pra essa questão Ele me deu aí, ó O triângulo Vamos desenhar aqui, né? Triângulo ABC Ele puxou pra cá Aqui é D Ele puxou pra cá Aqui é E Vamos lá? Ele diz essa questão seguinte, ó A figura aí O Bruno aqui, ó Ela quer eliminar os concorrentes Ela conseguiu Por alguns minutos, tá bom? Mas agora Eu não vou deixar Explica o final da oitava Explica o final da oitava Que tu ficou assistindo aí Parecia que tava tremendo tudo, né? Vou explicar aqui de novo Não se preocupe não Ó, de novo, ó Aqui é um alfa Eu chamei lá em cima de alfa, tá? Ingrid, ó E aí Como ele disse que é essa medida Eu pintei até da mesma corzinha, ó Azul, azul Então se lá em cima é alfa Aqui embaixo é alfa Triângulo isósceles aqui, ó Tá certo? Aí Bem aqui assim de vermelho Eu pintei de vermelhinho E disse que é dois alfa Por quê? O teorema do ângulo externo O externo é a soma dos dois internos Então os dois internos Era alfa e alfa Tomei os dois internos Dá o externo Por isso que aqui eu coloquei dois alfa O texto diz que essa linhazinha É igual a essa daqui, ó Então aqui a gente tem um triângulo isósceles Então se eu coloquei dois alfa aqui Aqui tem que ser dois alfa também Tá certo? E aí no final A questão diz que o triângulo todo Ele é isósceles Ele ser isósceles significa que os ângulos aqui, ó São iguais Então se aqui era dois alfa Aqui também tinha que dar dois alfa Por isso que eu criei esse alfa vermelhinho aqui, ó Pra fechar dois alfa de um lado e do outro A soma é cinco alfas As pontas, ó Somei as cinco pontas As três pontas, desculpa Três pontinhas dá cinco alfas Descobri que cada alfa é 36 Só que na questão ele queria saber Quanto é a soma do B e do C O B e o C é dois mais dois, né? Então são quatro alfas Então por isso que quando eu multipliquei dá 144 Me avisa aí, Ingrid Se deu pra compreender direitinho, né? Enquanto isso, bora pra 14 Ele diz assim, ó A C é cinco e meio, ó De A pra C, essa distância zona aqui, ó É cinco e meio Ele diz também Pronto, certo, né? Show Ele diz que A G é quatro vírgula dois O G tá bem aqui assim no meio, né? De A pra G, quatro vírgula dois Depois ele disse que B C é seis De B pra C aqui em cima, né, ó Isso aqui é seis E ele diz aí no restante do texto Que G, B é cinco vírgula quatro Cinco vírgula quatro A perguntinha é Qual é o perímetro do quadrilátero C, E, G, D C, E, G, D Ele quer saber quem é esses pedacinhos aqui, né? Então vamos lá comigo, ó Esse pedaço aqui Ele sai do baricentro e vem pra ponta Ele é o pedaço maior ou o pedaço menor? Maior, então o menorzinho vale metade, né? Então aqui G, D, ó Ó, dois vírgula um De G pra ponta é cinco vírgula quatro Então de G pro lado vale quanto? De G pra cima é cinco vírgula quatro De G pra cá é quanto? Dois vírgula sete Metade, né? Metade aí de cinco vírgula quatro Dois vírgula sete Esse pedaço aqui, pessoal É o lado de fora Vale quanto? Se tudo era seis É um baricentro Então ele é formato por mediana Que divide no meio, né? Então aqui é três, ó Aqui embaixo a mesma coisa, ó Se tudo era cinco e meio Esse pedacinho aqui vai valer quanto? Dois vírgula Setenta e cinco, né? Setenta e cinco A perguntinha é Qual é o perímetro do quadrilátero ali, ó É G, D, C É só somar, né? Vai somar Dois vírgula setenta e cinco Mais dois vírgula sete Mais dois vírgula um Mais três A soma dos quatro pedacinhos aí Dá o perímetro Dez vírgula Cinquenta e cinco Que é o item B Mais alguma dúvida desse TD aí? Oi Quando é entre eles Um é o dobro, o outro é a metade O que é um terço e dois terços? A linha toda Ó Essa linha toda, a D, ó Ela é seis vírgula três, né? Três vírgula três Um terço Dois terços Certo? Tem mais alguma dúvida do TD aí? Não? Bora pro de hoje, né, então? Vamos lá Deixa eu só dar uma olhadinha Se eu tenho alguma coisa pra explicar Deixa eu ver aqui Ah, não tem nada pra explicar oficialmente, não Oi Tem Não tinha pegado, não, né? Vamos lá Vamos resolver Esse TDzinho aí De onze questões Pra apagar aqui A gente começa Essas questões que tem aí Todas elas A gente já Falou Sobre o assunto, tá? É ângulo externo É vários centros É você saber que a soma Tem que dar 180 É basicamente isso, tá? Não tem nada Eu não tenho explicado já O pessoal precisa só organizar E saber como montar Baseado na figura Certo? Vamos lá Vocês querem pedir preferência em alguma Ou eu vou resolver na ordem? Na ordem mesmo? Então vamos lá Primeira questão Hã? A onze? Deixa eu ver Qual é, Gabi? Ah, é uma feinha, né? Mas vai dar certo Prometo que a gente sai daqui Com ela feita Tá bom? Vamos lá Ó, a primeira Triângulo aqui Vamos lá A questão diz o seguinte aí O triângulo ACD Da figura É isósceles de base AD Primeira coisa que você vai fazer ACD é isósceles No meu desenho Não tá muito proporcional Mas não tem tanta diferença não Se ele tá dizendo Que a base é AD Esse lado É igual a esse lado Então você pode colocar Logo de primeiro Alfa Alfa Dois ângulos iguais Bom Sendo que doze graus É a medida do ângulo B A D B A D B A D É doze Então aqui, ó No cantinho aqui, ó Isso aqui vale doze Doze graus E a medida do ângulo E vinte graus A Medida do ângulo ABC ABC Então aqui, ó É o vinte graus, né Vinte graus Aqui é o vinte graus Continuando Calcule a medida Do ângulo ACD ACD É o ângulo C Lá em cima, né Você quer saber Quem é esse ângulo aqui, ó Vou chamar aqui de X, tá bom É esse que ele quer Tudo bem? Eu pergunto agora pra vocês Analisando essa imagem Quem é o Alfa? Quem é o Alfa? Dica Ângulo externo Ângulo externo Pode, mas dá mais trabalho Vou dar a dica Esse Alfa aqui, pessoal Ele é ângulo externo Ele vale quanto? A soma dos dois de dentro, né Natan, a Alfa É trinta e dois Mas aqui na Alfa também Trinta e dois Morreu questão, né X mais trinta e dois Mais trinta e dois Cento e oitenta Fechado? Toda vez que você escrever Procura o ângulo externo É a dica pra esse TD, tá Tem várias questõezinhas Com ângulo externo aí Todo mundo entendeu aí Por que que aqui eu coloquei trinta e dois Quando eu coloquei aqui trinta e dois Automaticamente matou trinta e dois Aqui também, né Porque é a mesma letra Trinta e dois Trinta e dois X Então X mais trinta e dois Mais trinta e dois É igual a cento e oitenta Aquele caminho raiz Dá certo também Só que demora um pouquinho mais Tá bom? Então a gente vai evitar fazer por esse caminho Aqui é seis Fecha setenta Setenta Sessenta e dezesseis, né Cabarita e letrinha C Ok Segunda Aqui o triângulo Puxou aqui Puxou aqui Esses dois são iguais Aqui É igual também Aqui é igual também É quarenta Tem quarenta Lá em cima É o que ele quer saber, né Esse é o X Na figura BC é igual a CA BC é igual a CA Beleza Que é igual a AD Que é igual a DE Calcule o ângulo Que eu pintei lá, né É o ângulozinho CAD Tá bom? Vamos lá comigo? Mesmo esquema? Vamos lá Triângulo isósceles Se aqui é quarenta Onde é que é quarenta? Lá em cima Olha aqui, ó Quarenta Quem é aqui fora? Ângulo externo É a soma dos dois de dentro Quem é aqui fora? Oitenta Só que vocês estão vendo Que aqui no meio, ó É um triângulo isósceles Então aqui, ó Obrigatoriamente Oitenta também Lá em cima, X Quem é X, pessoal? A soma tem que dar cento e oitenta, né? Oitenta mais oitenta Cento e sessenta Tá faltando Vinte, né? Matei Ah, Natan Não cai assim no Enem Esse TDzinho, pessoal Ele não é pra você treinar ele Porque cai assim no Enem É porque com esse raciocínio Que você vai adquirindo Resolvendo essas questões básicas Que parece uma besteira, né? Você coloca uma figura e diz Quem é? Vai Brinca aí Com esse raciocínio Você vai conseguir enxergar coisas Muito além Quando você pegar as questões Realmente do Enem Tá bom? Até porque Enem, Enem mesmo Geometria cai mais a parte de áreas, né? Então aqui a gente tá treinando A parte dos ângulos Que é o básico, tá bom? A gente vai ajudando vocês E essas aulas ajudam principalmente Quem tem muita dificuldade de geometria É por isso que eu gosto de Trabalhar essa parte de ângulos assim Bem básica mesmo Só com a figurinha e colocando Calcule Descubra Tá bom? Vamos pra terceira Terceira Vamos lá Pra essa terceira aí A pergunta é Quem é o maior lado, né? Qual é o maior segmento aí? Pessoal Nunca se esqueça Você pode botar agora Como uma observaçãozinha O ângulo maior Aponta para o maior lado O ângulo menor Aponta para o menor lado Tá bom? Mas eu tô vendo os ângulos aí Um é 55 O outro é 65 O outro é 70 Teoricamente Teoricamente Olhando pra esses Que estão aparecendo Quem é o maior lado? DE Deixa eu ver DE O ângulo maior Aponta para o maior lado Cuidado Olhando pra esses ângulos Que a gente tem aí É o EC, né? Olhando pra esses lados aí É o EC Aí você olha aí Teoricamente A resposta seria Item C Vamos só confirmar Pra ver se realmente A gente tem aí Algum que seja maior que ele Tá bom? Vamos lá Pessoal Nem vou desenhar não Lá em cima Quem é o A? Olhando pra esse triângulo Da esquerda Triângulo da esquerda Quem é o ângulo A? Quem é o A? 120? Você tá falando o A todo, né? Pega só o A do lado esquerdo Do triângulo do lado esquerdo 40? Acho que não 60, meu vovó Olha pra imagem Olha pra imagem Olha pro triângulo O que tá do lado esquerdo Lá em cima Lá em cima é 60 Todo mundo concorda? Pronto Lá em cima é 60 Triângulo do lado direito Você tem 70 70 Então lá na ponta Que é do A 40 Tudo bem até aí? O A ele é composto De 60 com 40 Então na realidade O ângulo A todinho Vale quanto? Tem Beleza? Alguma dúvida aí? Ou eu preciso fazer aqui O desenho? Se precisar me avisa, tá? Não, eu quero o desenho E tá Eu faço o desenho Vamos lá Continuando Pessoal Lá embaixo No triângulo retângulo Você tinha já O 65 Tinha o 70 Ok, aí Tem como a gente Só com essa imagem Garantir quem são Esses dois ângulos De dentro do retângulo Do triângulo retângulo? Com a imagem que eu tenho aí Eu posso garantir Quem é os ângulos Dentro do triângulo retângulo? Posso não Por que não, Natan? Primeiro Essa retinha aí CD Ela não tá reta Com o restante do triângulo Tão vendo? Então eu não posso supor Que a soma é 180 Na horizontal Como eu não posso supor E nem posso pegar Alguma informação Do triângulo A gente não tem como Chegar a nenhuma conclusão Baseado nisso Pessoal Então Do que a gente tem De conclusão O maior ângulo aí Realmente Foi o 90 Não foi? Então O maior lado Obrigatoriamente É o EC Então Galarita aí Certinho É o item C mesmo EC É o maior lado Aí vocês pegam E dão uma corrigida aí Que eu acho que o gabarito Lá tá errado, né? Coloca aí na terceira questão É o item C, tá? Terceira questão Item C Oi O ângulo de 40 Está apontando pro EC Entendi Aí o que a gente vai fazer? Já tem esse caso aí Que tu pegou e colocou, né? Se a gente desconsiderar Desconsidere Desconsidere o triângulo retângulo Olha pros dois triângulos Esquece o triângulo retângulo, tá? Olha pros dois O maior ângulo Seria o ângulo de quanto? 70 Quem é que tá oposto a esse 70? AB Não AC Tá oposto a 70 E AE Tá oposto, né? AC não tem nos itens AE tem E aí bate com o gabarito, né? Se for assim É o item B lá, né? Atrás Então, ó Se o item lá no gabarito Tá colocando como AE O maior lado É porque ele tá levando em consideração O que tu disse Como é que pode? 90 graus Tá apontando pra cá Mas esse mesmo lado 40 graus Tá apontando pra ele Aí chega uma inconsistência Então ele meio que tá desconsiderando Acho que por isso que A gente pega e leva Na realidade o texto tá deixando muito Aberto, né? Então vamos colocar ela sobre a mesa Anula, anula, anula Ou então pelo menos a gente colocaria assim, ó Considerando o triângulo ACE Quem é o maior lado? Aí a resposta seria o lado AE Mas perfeita a colocação aí Não tinha me atentado a isso Certinho? Beleza? Vamos pra quarta Quarta questão Olha aqui no chat Tudo ok aí, pessoal de casa, né? Vai falando aí se tiver alguma dúvida Quarta questão Vem com essa imagem aqui, né? A gente tem um triângulo Sim, vamos fazer ela Meu horário aqui tá dentro Vai dar certo Só são 11, né? Acho que dá tempo de fazer todas Lá em cima Ele colocou 30 graus Aqui no cantinho Ele colocou 40 E a pergunta é Quem é o ângulo BSC? Ele puxou daqui Do B pra cá S Aqui é A Aqui é C BSC seria esse ângulo aqui, né? Esse aqui, né? É esse aqui que ele quer saber, ó Aqui é o X Certo? Hoje eu trouxe esse pincel tudo colorido Pra ver se facilita na geometria Vamos lá Comigo Se lá em cima é 30 Lá embaixo é 90 Quanto é que vale esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui todo Vale 60 Né? Pra soma ter que dar 180 Só que o texto diz assim, ó BS é uma bissetriz Se é uma bissetriz, pessoal Quanto é cada pedacinho? 30 pra cima 30 pra baixo Ok Morreu a questão, né? Quem é X? X, ó X, 30, 40 X, 30, 40 180 X Mais 30 Mais 40 Tem que dar 180 Portanto, X é 110, né? Morreu a questão Cabarita aí Letra B de bola Tudo bem? Dúvida? Passinha, né? Quinta Tá quinta embaixo Vamos lá Quinta Tem várias formas de fazer essa quinta, tá? Se vocês acharem uma forma aí mais rápida do que a minha Me avisem Aqui é alfa Aqui é beta É 40 Vamos lá A pergunta é Quem é alfa mais beta, tá? A pergunta é essa Quem é alfa Mais beta Vamos lá comigo Pessoal Aqui, ó Desse ladinho aqui Eu tenho um triângulo retângulo, né? Se aqui é 90 E aqui é alfa Quem seria Esse daqui de cima? 90 menos alfa Tudo bem aí? Tranquilo? Vou fazer a mesma coisa lá no outro, ó Aqui é 90 porque é um retângulo Aqui é beta Quem é que seria esse carinha aqui? Quem é esse aqui? 90 menos beta Se a gente juntar os três aí Tem que dar quanto? 90, né? Porque é um retângulo, né? Se eu juntar esse mais 40 Mais esse Tem que dar 90 Então, ó Teoricamente 90 menos alfa Mais 40 Mais 90 menos beta Tem que dar 90 90 do um lado 90 do outro Tchau A pergunta, né? Quer saber a soma deles dois, né? O que eu faço com as duas letrinhas que são negativas? Joga lá pro outro lado Quando eu jogo elas duas pro outro lado Elas vêm Positivas Aí o que sobra desse lado? 90 mais 40 Mais conhecido como 130 Gabarito aí pra gente Letrinha D de dados Como é que eu coloquei? Por que eu coloquei 90 menos alfa? É um triângulo retângulo Obrigatoriamente Esses dois juntos aqui Tem que dar 90 90 Com 90 que é retângulo 180 Esse aqui É alfa O outro É o que completa O 90 É por isso que fica 90 menos alfa E aí, Renário? Isso deu pra entender Agora ficou de boa, né? Como é que a gente chama, hein, pessoal? Ângulos que a soma é 90 Complementados Tá bom? São ângulos complementados Bora pra sexta aí, ó Sexta é questão Essa questão é muito legal Eu não vou me atrever a desenhar, tá bom? Mas Vou ajudar pra vocês entenderem O que é que vocês vão fazer, tá bom? O que é que vocês vão fazer Em todos os quadradinhos Aí são quadrados, né? Que ele fala São quadrados O que é que vocês vão fazer, ó Vocês vão olhar pra Vocês vão olhar pra figura Em todas as pontas, ó Primeira ponta O encontro dos dois quadrados Segunda ponta O encontro dos dois quadrados E a última ponta Vocês vão passar linhas na vertical Pode passar aí Linhas na vertical Aonde, mais uma vez Nas pontas do quadrado, ó O quadrado não tá desse jeito Assim, né? O primeiro quadrado Ele tá assim, ó Aí você vai fazer Uma linha Reta Aqui, ó Ah, então não vai ficar reta, não E vale Passar uma linha na vertical Aqui não é o encontro De um quadrado Com outro quadrado, né? Passe também Uma linhazinha, ó 90 graus Passe aí Em todos eles Até o final, tá bom? Nos encontros dos quadrados também E lá na última ponta Do último quadrado Então você aí É pra ter passado, ó Uma, duas, três, quatro Cinco retas em pé Passaram as cinco retas em pé? Vamos lá A primeira que a gente tem aqui, pessoal Diz Que bem aqui, assim Aqui ele colocou 30 graus, não foi? Aqui é 30 graus Essas retinhas que eu pedi pra vocês fazerem em pé Não são paralelas? Se são retas paralelas, pessoal Toda reta paralela Forma ângulos congruentes Olha pra minha imagem aqui, ó Onde é que vai ser 30? Também Dentro ou fora do quadrado? Natan, não consegui visualizar, não Aqui, ó Aqui vai ser 30 São ângulos o quê, pessoal? Alguém lembra os nomes? Alternos internos, né? Beleza Aí você diz assim, ó Natan, beleza Mas aqui não é um quadrado Isso aqui tem que dar quantos graus? Aqui tem que dar 90 Então o azulzinho é quanto? 60 Aí agora tu olha pras duas retas, ó Onde é que é 60? Dentro ou fora do quadrado? Fora do quadrado, ó Aqui é 60 E aí você vai indo, unindo E fazendo os iguais E completando pra dar 90 Enquanto vocês vão tentando aí Eu vou tentando aqui pelo menos fazer um esboço do desenho, tá? Vão tentando aí Que eu já já faço o resto E aí 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 Quem é do lado ali do 60, pessoal? O ângulo todo é 126, né? Ah, eu já coloquei 60. Quanto é o restinho? Meia, meia, né? Aqui, ó. Aqui, meia, meia. E ali é meia, meia. Onde é que é meia, meia também? Do outro lado, dentro ou fora do quadrado? Dentro. Aqui é 66, né? Quanto é que tem que ser o pedacinho de dentro que falta? 24 para fechar 90, né? Aqui é 24. Onde é que é 24 também? Fora, lá em cima, ó. 24. Só que aí ele disse que esse pedacinho de fora é para ser 75. 51 aqui, né, ó. 51. 51 aonde? Dentro. Resto. 39. E 39 é igual a x, né? Acabou a questão. x é igual a 30. Deixa eu olhar aqui o chat aqui que apareceu. Depois refaz a quarta. Deixa eu ver a quarta. Ó, a quarta aqui, ó. Vocês entenderam essa? Você foi fazendo, fazendo os alternos internos. Até chegar lá no x, quando pega e divide com um pedaço aqui do quadrado, completa para dar 90. Aí você descobre os outros pedacinhos, tá bom? Ó, a quarta questão aqui foi o que eu fiz, ó. Só para explicar aqui de novo. Lá em cima era 30. Então aqui embaixo tinha que ser 60, ó. Ele disse que bs é uma c3. Então 30, 30. Aqui é 30. Aqui é x, é o que ele quer. Aqui é 40. Aí eu somei, ó. x, 30, 40. A soma tem que dar 180. Tá bom? Beleza? Me avise aí se deu para compreender direitinho. Vamos para a próxima? Questão 7. Vou desenhar aqui. Aqui foi a sexta. Sétima. F, P, A, P, M. Vamos lá. O texto diz o seguinte, ó. Num triângulo retângulo ABC, a mediana AM, tá ali a mediana, né, ó. Forma com a bissetriz BF, tá ali uma bissetriz BF. O ângulo BFM. O ângulo é esse carinha aí, né, ó. Aqui que eu vou pintar, ó. BFM. É esse ângulo que tá aqui. Que é o que ele quer saber na questão, ó. É o ângulo BFM. Certo? A pergunta é justamente quanto é que vale ele. Se ele vale 3B sobre 2, 5B sobre 2, B sobre 2, B ou B sobre 4. Vamos lá. Anota aí, pessoal, para esta questão exclusivamente, tá? Uma observaçãozinha para vocês anotarem. Vou até escrever aqui uma anotação geral. Toda vez que você tiver uma mediana num triângulo retângulo, que é o caso dessa questão. Toda vez. Coloque aí como sendo uma dica. Certo? Vou anotar aqui, ó. Dica do gama, mais uma. Dica do gama. Toda vez que você tiver um triângulo retângulo. A hipotenusa tá no chão, né? Se você traçar a mediana que sai do 90 graus e vem em direção da hipotenusa, obrigatoriamente, esse pedacinho é igual a esse e é igual a esse, tá? Isso acontece apenas no triângulo retângulo. Mais uma vez. A mediana relativa à hipotenusa, ela tem o mesmo tamanho da hipotenusa dividido no meio. Então, qual é a conclusão que eu tenho aqui, ó? CM é igual a MB, que é igual a AM, ó. Esses três pedaços aqui, ó, que eu tô pintando de vermelho, os três pedaços são iguais. Tá certo? O que que a gente, obrigatoriamente, acaba formando, pessoal? O que que obrigatoriamente tem aqui? Dois triângulos isósceles. Obrigatoriamente são dois triângulos isósceles. Tá certo? Então, vamos agora resolver? Pronto. Igual como tem nos livros. Anota aí. Cientificamente. Gente, a mediana relativa à hipotenusa, ela é igual à hipotenusa dividida no meio. Isso vem de relação métrica, sim. Semelhança de triângulos. Motivo. É aquele caso do lado, ângulo, lado. Especificamente. Tá bom? Vamos lá pra questão agora? Com essa informação, vamos puxar pra cá, ó. Obrigatoriamente, ó. Só pra ajudar. Esse ângulo aqui, se eu chamar de alfa, esse aqui em cima, ó, de laranjinha, é alfa também, né? Obrigatoriamente. Beleza? Lembra que a questão disse que BF é uma bissetriz, não foi? Se ele falou que é uma bissetriz, vou chamar de teta, tá, ó. Toma comigo aqui, ó. Teta em cima. Teta embaixo. Isso aqui não é um triângulo isósceles, ó. M, B, M, A. Se M, B e M, A são iguais, quanto é que vale o azulzinho aqui em cima? Dois o quê? Dois teta. Dois teta aqui. Dois teta lá em cima. A pergunta, né, quem é o ângulo x, né? X é ângulo externo. O que que eu escrevo? X é igual a quem, pessoal? Quantos tetas é o x? Os dois de dentro. Dois teta, um teta. Ó, x é fora, né, ó. Então, ele vale três tetas. Só que o Natan, ele não quer a resposta assim, não. Ele quer a resposta no formatozinho com a letrinha B, né? B, né, dois tetas, né? Lembra? Se B é dois tetas, vamos fazer assim, ó. Dois tetas mais teta. Tudo bem? Dois tetas, né, B? Então, x, ó, é B mais... O que que eu escrevo aqui? Teta é o quê do B? B sobre 2. Metade de B. O que que a gente faz, pessoal, quando tem soma de frações com denominadores diferentes? Deixa todo mundo com o mesmo denominador, ó. Dois embaixo, dois em cima. Soma agora. Quem é x? 3B sobre 2. Quem é o ângulo? 3B sobre 2 e tem A. Esta é a questão. Difícil essa? Essa parece o S, né? Questõezinhas aí pra gente ativar o nosso cérebro. Hã? Continua? Vamos lá. Continua, dá tempo, ó. Ah, dá tempo demais. Bora pra cima. Próxima. 8, 9, 10, 11. Ah, 4 questõezinhas, faz rápido. Vamos lá, ó. Oitava. Aí, obviamente, como eu vou resolver esse TD aqui todinho com vocês, ó, obviamente, vocês vão receber um TD extra no grupo, tá? Vamos pensar segunda-feira, né? Que não vai ter aula. Vou mandar o TD. Oitava. Na figura seguinte, ABCD é um quadrado. Ó, você tem um quadrado. Aqui o quadradinho, né, ó. A, B, A, B, C, D. Aí, ele pegou aqui, pessoal, e construiu um triângulo equilátero CDE. Aqui, ó, de cima pra baixo. Ó. Tá aqui, puxou pra cá, aqui puxou pra cá. Esse triângulo equilátero. O que foi que eu já ensinei pra vocês sobre triângulo equilátero? Todos os ângulos é 60 graus, né? Então, vamos logo colocar de primeira, né, ó. Lá em cima, 60. Aqui embaixo, ó, 60. Lá em cima, 60. Tá bom? Aí, ele pegou aqui, ó, puxou pra cá, ó. Puxou pra cá e puxou pra cá. E a pergunta é quem é esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, tá? É a perguntinha, ó. Qual é a medida do ângulo? Ele chamou de teta aí, né? Eu escrevi aqui alfa. Quem é esse ângulo aí? Vamos lá. Pergunta. Vamos lá, que até acho que a Raíssa falou naquela hora. Eu posso considerar que alfa é 60? Não, né? Ah, mas não tá oposto? Mas é oposto pelo vértice? Não é da mesma reta, né? Você só pode considerar oposto pelo vértice se eu prolongar a retinha azul com a outra retinha azul. Então, aquele ângulo ali não pode ser 60. Então, a primeira coisa era essa. Segunda coisa. Vamos lá comigo, ó. Ele disse que é um triângulo equilátero, né? Então, esse ladinho aqui é igual a esse lado. É igual a esse lado. Que triângulo é esse? Isósceles. Quanto é lá em cima? 30, porque não é um quadrado, né? O lado do triângulo é igual ao lado do quadrado. Porque não tá acoplado, né? Tudo é quadrado, tudo é triângulo, né? Então, a gente tem ali um triângulozinho isósceles, né? Se lá em cima, pessoal, é 30 graus. Lá em cima. Quanto é que vale o dor de baixo, já que ele é isósceles? Quem é que seria esse daqui com esse daqui? Cada um. Cada um quanto? 75, ó. 75 para um lado. 75 para o outro, porque ele é isósceles, né? Lembra que ele tem que ter dois ângulos iguais. Lá do outro lado acontece a mesma coisa? Acontece a mesma coisa. Aqui vai ter que ser 75. Aqui vai ter que ser 75. Círculozinho, descobre o alfa, né? Quanto é o alfa, então? Tem que dar quanto, hein, o círculo? 360. Então, para 360 está faltando quanto? 150. Alfa. É 150, fechado? Beleza. Qual é o item aí? Letrinha E. Gostaram da questão? Sim. Pode ser. A nona é bem parecida. Eu vou deixar vocês tentando. Vai, tenta aí, a nona. Enquanto eu fico desenhando aqui, para a gente fazer essas três últimas. Vamos. Vamos. Vamos depois. Vamos. Vamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto